Muito bem, estamos voltando, canal 10 ao vivo, você acompanhando aqui nos brinquedos, né? Estamos na área aqui dos brinquedos do Fernando Ópera, do parque, né? Do Fernando Ópera, da exposição, e eu estou com o Bruno e o João Vitor. João Vitor? Isso. João Vitor, tudo bem? Você acabou de sair desse brinquedo aí, ele é considerado o mais perigoso. É, é bem perigoso, até que foi muito engraçado. Tinha um bicho lá no meio, ele voou na minha cara, foi muito bom. Mas como é que é a sensação de você estar lá de ponta cabeça, como é que é isso aí? Cara, dá uma sensação que parece que você vai cair, mas é bem seguro, pelo menos. Eu acredito, eu espero. É um perigo controlado. Você já tinha ido ou não? Não, é a primeira vez que eu fui. Primeira vez? Você gostou? Curti muito. Vai voltar ou não? Vou voltar, vou voltar sim. Mas aí, não deu medinho? Dá um medinho, dá um frio na barriga quando chega lá em cima. Olha, o Edna vai mostrar o brinquedo aí, né? Daqui a pouquinho, a hora que tiver funcionando. Mas eu quero parabenizar vocês, vocês não têm medo, não. Muito obrigado. Porque esse brinquedo é considerado o mais emocionante, mas também é o mais perigoso. É, esse aqui é um dos mais perigosos e um dos mais legais. O outro também é muito bom. Vocês vão sempre em parque? Sim, sim. Boa sorte pra vocês, então. Eu peguei alguém que saiu agora. Certinho, mas brigadão. Ok, boa sorte pra vocês. Valeu. Canal 10, obrigado. Então, vocês viram aí os meninos falando, né? Da emoção de estar no brinquedo. Daqui a pouquinho, o Edna vai filmar um pouquinho o brinquedo funcionando. Esse brinquedo é aquele que gira, é o kamikaze, né? Chamado kamikaze. E é, sem dúvida, um dos mais procurados, porque o que dá medo da emoção, né, Edna? Então, vamos mostrar. Acho que vai começar a funcionar. O pessoal já tá todo mundo lá, né? Deixa eu ver aqui com o Evandro. Você vai no kamikaze, Evandro? Rapaz, tranquilamente. Você já foi hoje ou não? Não, hoje ainda não. Hoje eu já tomei algumas a mais. Se eu for, eu vou descomer. Qual que é a emoção de virar de ponta cabeça? Cara, é bacana. Dá uma sensação, assim, de medo, né? Porque tem hora que ele para lá em cima, fica uns 10 segundos parado. Você fala, agora foi. Agora vai cair. Mas é bacana, Nata. Certo. Boa festa pra você. Obrigado. Bom trabalho pra você. Meu amigo Edner aí, lá do Canal 10. Um abraço pra todo mundo que tá curtindo aí, tá assistindo. E o trabalho de DJ, como é que tá? Cara, graças a Deus agora, tá dando uma melhorada, né? Estamos fechando aí já alguns contratos aí. Pessoal, inclusive, que quiser fechar casamento, aniversário, só mandar um zap 997736544, DJ Evandro Reis. A gente passa um orçamento... Tem som, tem tudo, né? Som, estrutura, iluminação. A gente faz um orçamento sem compromisso aí pra galera. Tá legal. Boa sorte, bom trabalho pra você também, Evandro. Obrigado, Nata. Fica com Deus. Um abraço pro meu amigo Edner também. Valeu. Aí o DJ Evandro, né? Também falando com a gente aqui do Canal 10. Nós estamos aguardando, o pessoal tá fechando ali. Tá todo mundo a bordo. Daqui a pouquinho esse trem vai decolar, né? Nós vamos mostrar isso pra você ao vivo. Tá ao vivo aí, né, Edner? Então tá bom. Mas vamos mostrar pra vocês como é que funciona esse brinquedo aqui. É um brinquedo, talvez, dos mais procurados aqui. Pode ver que tem bastante gente aqui, ó. Pra comprar ingresso, né? Porque é o brinquedo, assim, mais procurado aqui no parque. Então vamos lá. Já começou, vai decolar. Vai o trabalho, vocês vão acompanhando. Através aqui do Canal 10. Começa assim com um balancinho. Deixa eu perguntar aqui pro Matheus. O Matheus já foi nesse brinquedo, né, Matheus? Já foi ou não? Não, nesse eu nunca fui. Ah, você nunca foi? Ah, esse é... Não tem coragem não? A altura não é comigo, não. Tá bom, vamos acompanhar. Olha, nesse momento, tá lotadinho. São dois brinquedos. Canal 10 mostrando ao vivo pra você. Né, vamos acompanhando. Neste momento, o brinquedo vai atingindo uma altura. E quando ele... Na próxima vez, agora na próxima rodada, eles vão se cruzar, provavelmente. Vamos olhar lá. Olha, lá... Ainda não, mas na próxima vez, agora vai se cruzar esse brinquedo. É considerado o brinquedo mais perigoso. Agora sim! Agora sim! Que beleza! Olha aí! Tá vendo? É o brinquedo mais procurado aqui da Expo 2022. É muita emoção. Novamente se cruzando ali, ó. As plataformas. Lotada, né? Diga-se de passagem. Muito legal, né? Valendo, né? Agora parou! Tava paradinho lá em cima. E agora vai diminuindo até voltar ali no começo. É um brinquedo diferente. Se você tem coragem, vem pra exposição. Participa com a gente. Canal 10. Mostrando o que há de melhor na Expo 2022. A gente volta já. Greco Artefatos de Cimento, Pedra e Areia, parabeniza todos os fernandopulenses pelos seus 83 anos de existência. Sempre atendendo a todos, com fabricação de tubos de poços, postes e alambrados e ainda coxos para confinamento, bicheiras, bebedouros, postes para cercas, banco de jardim, tubulação, churrasqueiras e tudo em artefatos de cimento. Na Avenida Litério Greco, 730, no Mini Distrito Industrial. Telefone 17-3462-4542 ou 99-705-3265. Fale com o amigo Sandro Greco. Imobiliária Kikubin. Especializada em imóveis residenciais e comerciais, apartamentos, casas, salões e ainda salas, sítios e chácaras. Oferecendo a você a melhor consultoria na escolha do seu imóvel. Desde a escolha da localização, tipos e características. Nossa equipe irá buscar a melhor condição de fechamento, inclusive oferecendo consultoria no financiamento. Kikubin, empreendimento com o loteamento Catalina Zanqueta, correspondente bancário da Caixa. Organizando toda a documentação junto com o cliente banco. Venha fazer uma visita ou ligue 1799-761-0561. Ou vá na Avenida Expedicionários Brasileiros, 1073, no centro. Kikubin deseja os parabéns a Fernandópolis pelos seus 83 anos.